Hoje, décimo nono domingo do tempo comum. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. E assim nós iniciamos mais um programa, o Salmo do dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 33, 34. Nós vamos ler a quarta estrofa que diz. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. A liturgia da palavra do décimo nono domingo do tempo comum continua com o mesmo tema dos três últimos domingos. Que é Jesus que é o pão que alimenta e sacia o coração do homem. No décimo sétimo domingo do tempo comum, nós começamos com Jesus multiplicando os pães. É o Evangelho de João, capítulo 6, que vai vir o discurso de Jesus, o pão vivo, descido do salmo. Os milagres no Evangelho de João são sempre sinais. Que apontam para algo maior. Então, já na multiplicação, nós vemos a abertura para duas grandes realidades. Jesus que alimenta o coração humano com a sua palavra e Jesus que alimenta o coração humano pelo seu próprio corpo, a Eucaristia. Já no décimo oitavo domingo do tempo comum, o domingo passado, nós começamos o discurso Jesus, o pão vivo, descido do céu. E aí, centrado na realidade de que o pão é a palavra, é a sabedoria que se fez carne, é o ensinamento de Jesus Cristo que preenche, sacia e dá verdadeira felicidade ao coração humano. E assim chegamos ao décimo nono domingo do tempo comum, que é este domingo. Que o salmista vai falar de forma tão forte. Provai e vei-lhe quão suave é o Senhor. E nós vamos ver o próprio Jesus apontando para a realidade que ele é o pão vivo, descido do céu. Ouçamos. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. O pão que eu darei é a minha carne. Nesse momento, depois de três semanas meditando o evangelho de João, três domingos, no capítulo 6, chega o clímax, onde Jesus vai dizer que o amor dele é tamanho, que ele se fez carne. Se deu como alimento. Ele é o pão vivo, descido do céu, apontando para o cume da doação do amor de Deus para nós. A ele que é o pão. O pão que é o pão da palavra, que vimos no domingo passado. A mesa da palavra. Onde é proclamada a palavra de Deus. E agora nós estamos vendo a mesa da Eucaristia, o altar. Todo o capítulo 6 do evangelho de João nos aponta para a Eucaristia. E a igreja, como mãe e mestra, durante estes três domingos, está nos ensinando sobre a realidade da Eucaristia, que, por meio da sua palavra e por meio do seu corpo, Jesus preenche e sacia a realidade mais profunda do coração humano. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a quarta estrofe do Salmo 33, 34, que diz... O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Amém. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio.